Olá, convocação da Seleção Brasileira, goleiros, Alisson, Bento, Ederson, ok, né, não tem o que falar aí. Será que não tem? Pô, acho que... Não sei se tem... Se a gente começar a discutir em goleiro, fodeu, porque é o único aí menos... Tá, mas a gente tava num ponto aqui de... já não deu, Alisson? Já. Ah, pode tá no grupo, eu acho, talvez. Mas ele vai ser o... o 0-1, você acha que vai ser o Bento? O 0-1 sempre foi ela, o 0-2, você... Vai. Bom, vamos lá. Defensores, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Ian Couto, Arana e o Wendel. A novidade aí é o Arana, né? É o Wendel voltar... mas também lateral complicada, a gente não tem muita opção, né? Mas os zagueiros aí é o Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo e o Militão. Acho que tá bom, né? Acho que não tem muita... a gente não tem muita opção, o Danilo vai ser titular com certeza. E o Arana, olha... Vamos ver. Eu gostei. Gostei, gostei, achei bom também. Eu acho que só ele... beleza, o Fabrício Brunca abria, cabia, mas tá bom. Bom, meias... Burio também. Aí meias que me pega, porque só 5, né, maluco? Tem mais atacante que meias, bom... E não tá escrito meias, ele tá escrito meias. São... Meias! Bom, meias, meias... Para de não ver os erros ortográficos. Aí é o erro de digitação. É porque assim, isso indica... Cuidado aí. Isso... Ah tá, isso me indica que ele vai querer jogar com 3 atacantes, cara. Sabe, pra ter mais atacante que meia é porque ele vai jogar com mais atacante. Andréas, Bruno Maranjo, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. Apesar do senhor hatear, eu gosto do Andréas. Mas eu acho que é um bom jogador também. Não! Cara, eu vou botar os papos, cara. Nunca. Como é, cara? Nunca falei, cara. Nunca, nunca falei que ele é ruim. O senhor achicalhou, cara. Claro que eu achicalhei, óbvio. O cara não é mesmo, mas era um bom jogador. O cara é bom jogador, mereceu ser chicalhado, pronto. Vamos pra outra. Ué, é verdade. Eu gosto do Andréas. Futebol é dinâmico, né? Claro. Aliás, puta nome, Andréas Pereira. Pois é. Andréas Pereira. Família Pereira aí, né? Eleila Pereira, Andréas Pereira, o Léo Pereira. Léo Pereira. Antônio Pereira. DJ Pereira. Original. Pereira tá... Que é a árvore de pera, né? Vai lá. É verdade. Pereira é a árvore de pera? É. Caralho, eu nunca associei isso. Também não. Eu já vi ele falando isso aqui. É mesmo? É, pô. Aí, ó. Então, dá pra ver por essa escalação... Por essa escalação... Como assim você não sabe, né? Por essa escalação, o João Gomes é titular absoluto desse time. Porque é o único cão de guarda ali, né? Uf, uf. Ah, e acho que o Paquetá é titular absoluto. Não, não, não. Tô dizendo que... Não, o João Gomes. O Paquetá. Volantão, na verdade, só levou ele, pô. Volantão, volantão. É que o Luiz também é. Menos, né? Ele joga de primeiro também. Mas é porque o João Gomes, ele vai à caça, né? Sim, sim, sim. Não, então, exatamente. Então, assim, é uma seleção pra frente. Isso a gente não pode reclamar. Porque é pra frente isso aí. Porque na convocação inteira só tem um volantão mesmo que é o João Gomes. Outro ali pode fazer a função. Mas aí tu pega o Paquetá, o Andrés e o Bruno Guimarães. Não são isso, definitivamente. E aí tem um Dô Lúcio ali. Então, assim... Cara, sei lá. Um pouco meia, viu? Vou te falar. Poucos meiais. Poucos meiais. É... Porque eu gosto de 4-4-2, cara. Tem dois meias, né? Porque desse jeito fica difícil você fazer o 4-4-2, sabe? Você até pode fazer, mas fica muito limitado no que você pode mexer se você for fazer 4-4-2 com essa convocação. Não, dá, dá. Porque só tem 5 meias, pô. Com a 4-2 você precisa de 4 do meio. Aí você só vai ter o reserva do meio, entendeu? Não, mas o Andrés, ele pode fazer mais de uma função também. O Ráfio já pode fazer a função de meia. Então pode. O Rodrigo pode fazer. O Rodrigo, é. Mas aí a gente começa a improvisar. Ah, eu não curto muito, não. Não, mas é porque esses caras, eles já vão jogar aberto. É. Sabe? E como eles vão jogar aberto, ele pode jogar um da linha do 4, ele pode jogar o aberto pela direita e o aberto pela esquerda. Eles não são os centrais. O único meia central é o Paquetá. Só que ele não vai jogar assim, porque o que vai jogar pra ele, porque o que eu entendi é que é um 4-4-2. Você acha? Eu acho que o Rodrigo vai de 4-3-3. Eu acho que vai de 4-3-3. Pela convocação, né? Aí vamos lá, atacante. Hendrick, Evanilson, Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Jr. Aí, olha só. Ó, vamos lá. Rafinha eu não levaria, né, gente? Ó, Rafinha... Quem que você levaria? Vamos ver. Quem que a gente tem aí? Mas, pô, podia ser mais um meia, pô. Sabe? Então, tudo bem. É isso que eu tô falando. Não, isso poderia. Eu acho que podia levar mais um meia. Mas eu acho que é titular do time dele, tá? Eu acho que podia ter mais um volante. É titular e tem feito gol, gente. Eu acho que é titular do time dele. Ó, só uma coisa. Pelo Barcelona, né? O assunto que estava, eu acho que com essa convocação aí... Eu acho que, infelizmente, é titular. Eu acho que o 4-3-3 fica muito difícil. Com essa convocação aí, acho que... Eu acho que ele vai jogar 4-4-2, Vinícius e Vini, ou 4-4-2 com o Vini... Vinícius e Rodrigo, você quis dizer. Vinícius e Rodrigo. Ou um 4-4-2 com o Vinícius de um dos lados, o Rafinha do outro. Cara, mas tem... E o Rodrigo. Então, mas tem cabimento a gente não ter Vini e Rodrigo, cara, de titular? Não, eles vão ser. Então, aí como é que o Rafinha vai ser titular também? Mas ele pode jogar com os dois na frente, ou pode jogar com o Vinícius aberto de um lado, o Rafinha do outro, e o Henrique e o Rodrigo, pô. Ele pode ser com 4-4? É, eu acho que é muito possível que ele jogue com 4. Rafinha, titular é o brinco da porra. Eu acho que o Rafinha, titular na seleção... É porque assim, a realidade, a gente está discutindo o Rafinha, mas a gente tem que discutir o Martinelli também. É o que eu ia falar. O Martinelli não faz uma temporada... Não faz uma boa temporada. Ótimo. Então, a temporada do Rafinha, inclusive, é melhor que a do Martinelli, se a gente for olhar nesse lado. Só que não é a mesma posição. Em clubes, né? Em clubes. Mas a grande questão é que, tipo, se não for o Rafinha, ia ser quem? Tipo, não tem um ponta direita que a gente vai falar, porra, é esse cara hoje. Não, essa é uma questão, realmente, né? Não jogar com o mundo direito. Pô, não, poderia levar mais um meia, mas quem seria esse meia? Romero, ponta direita. Não, aí que tá, as opções que a gente tem, em todas as posições, é a galera do Brasil, pô. Sabe, porque ele não está a fim de levar. Ah, com o Neymar saudável, quem que ia sair aí? O Evanilson? Podia sair o Rafinha, podia sair o Evanilson. Eu acho que o Rafinha ou o Martinelli. É, não, não, ia sobrar pro Evanilson, vocês sabem. É, não ia sobrar pro Evanilson. Sabe por que eu acho que não? Porque o Evanilson, pra ele, é no lugar do Richarlison. Eu acho que sairia o Martinelli, cara. Cara, não sei, viu? Sempre sobra pro novato, cara. Sempre sobra. Pois é. A grande surpresa dessa convocação é o Evanilson, né? Eu tô curioso pra ver. Um pouquinho surpreso o Militão, porque tá voltando aí e tal, né? E foi convocado e tal. Mas, é... O Evanilson realmente não tava no radar da galera, né? Eu não vi ninguém falando que o Evanilson ia ser convocado. O Willian na Premier League, cadê? Calma, irmão. Pois é. Cara, eu, olha, sinceramente, se fosse pra dar x-pogu, eu dava pro Munir, minha irmã. É, isso que... O Evanilson tá bem no fula. Não, pô, ele tá bem no fula, não tá? Só porque o Evanilson é fluminense, né? Fazer um gol atrás do outro, nem sabia disso aí. Sabia. Mas, você diz que era galo, você tá falando aí? Não, o Munir é galo. Eu também, é. O Evanilson não. O Evanilson era do Fluminense. Deixa eu ler mais alguns que ainda estão aqui sobre a convocação. Cadê o Rodinei na lateral? É, o Catalisca é realmente sempre aquela pergunta, né? Mas eu acho difícil. Que árabe, né? Ele levou ninguém do mundo árabe, né? Não, não tem que levar. Não tem que levar. Até porque se for levar, tem que levar o Corona. O Aragão falou, Carlos Miguel é muito mais goleiro que esse Alisson aí. Com certeza. Ah, o Antônio também faz uma temporada bem ruim, gente. Não, o Antônio tá muito abaixo, Jesus. Antônio e o Casimiro, porque você podia até falar... Não, se você for pensar no lado direito, de verdade, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Júnior Santos. Pra jogar de ponta. Bom, de fase pode ser, mas, né? Hoje... O Géderson Souza falou, Marquinhos e Beraldo marcando o vento. Ou Murilo e Carolinos. Eu confesso que deixar o Murilo de fora me dá uma raivinha, mas... Eu não sou fã do Gabriel Martinelli, assim, né? Mas eu acho que ele merece. Pô, sério? Eu acho que na última copa... O Martinelli é atacante. Não, o Gabriel Magalhães. Magalhães, desculpa. Eu não sou muito fã do Magalhães. Eu acho que ele merece viver uma boa fase, mas eu não me sinto tão seguro com ele. Fora quando ele tá fazendo pênalti ali aqui no marco, então... Direto e reto, né? O Fausto Vera. Ah, você quer o Silva. Meu... Falou... A péssima escolha do Vitor Roque é uma pena. Mas vai mudar de time agora. Na verdade, né? De ir pro Barça, né? É uma pena pra quem? Pra ele, né? Pra ele, né? E pro Barça, não? O Coca-Cola concorda com você, Matheus. Não, mas... Nunca ele joga? Muito difícil de jogar com o Lewandowski. Nunca ele joga. Nunca ele joga. Nunca ele joga. Qual a idade do Leva? Eu gosto muito do Leva. 32? Gosto muito do Leva. O Coca-Cola falou, chama o Bagrinha, mas não chama o meu artilheiro, o da Liberta, Júnior Santos. Cadê o critério, senhor Dorivas? O Arthur disse que se o Antelote viesse com esse histórico de viradas no último segundo, ele seria crucificado e chamado de fraco no quarto jogo. O Renatinho falou que foi um absurdo não chamar o De La Cruz. O Natan disse que o Carlos Miguel não ser convocado é sacanagem. Sacanagem. Porra aí, gente. É verdade, cara. É verdade. Melhor goleiro em atividade no Brasil. Pode ser. Mas calma aí, é verdade. Três jogos. É. Mas é o melhor. O Riquelme, não é aquele, falou... Seleção não é momento, cacete? Momento um pouquinho, mas vamos que esse, vai. Momento é o momento. É aqui, o agora que tá acontecendo. Entendeu? Jogando contra a Ríblia e o Jurubá. Falando, hein. Fluminense. Ah, ah, ah. Pra falar o que é agora? Fraco. Porra, dirigimos e causa aí. Não chuta no gol, pô. O atal campeão da Libertadores. Não chuta no gol, pô. Olha aí. É verdade. Olha ele. A glória é eterna. O Riquelme perguntou aqui pra tu, Crutch. Fala aí. Tu acha que o Ranieri deveria ser convocado pelo seu bom momento no Corinthians? Acho. E falou, desculpa, Dava, mas amanhã o Maraca é nosso, vai, Corinthians. É amanhã o jogo? É amanhã. É o único jogo de sábado. É a noite? É o jogo grande demais, né? É pra ter alguma outra coisa, né? Entendi. É porque Galo e Grêmio foi adiado. O João aqui... Tocou para Galo e Grêmio com Corinthians e Flamengo. Não, mas é realmente... Pode estar de sacada. Não, não. Realmente... Ah, tava marcado pra sábado. Realmente o sábado, não é que eu tava... O João, falando aqui o que a gente tava falando, do absurdo que o Brasil não tá no topo do quadro de medalhas das Olimpíadas, falou totalmente acreditável, Caio. Os próprios esportistas tiveram que pagar a passagem pra competir no Japão. É, tem isso, né? É demais. Tem isso. Triste, triste. Triste. É absurdo. Então tá faltando o Zubeu Dia e Alegria, né? Zubeu Dia e Alegria.